É geral, mais um ano se finalizando aí, tá? Um ano também que foi vice-versa, teve os seus lados bons, também teve os seus lados ruins. É claro, como sempre, a gente vai sempre levar os lados bons como exemplo. O lado ruim a gente também leva como exemplo, porém, para não repetir mais. E também para ficar atento se caso ocorrer alguma outra coisa ruim de novo, né? Esse ano tivemos muitos vídeos, eu dei uma chance para jogar muitos títulos. Infelizmente não deu muito certo, mas foi um ano realmente de aprendizado. E como eu disse, muitos vídeos, muitos vídeos mesmo. Um ano muito bom também, porque meu canal finalmente monetizou. Então, um ano que eu realmente levo para o resto da minha vida, tá? E está aqui para vocês, então, mais uma retrospectiva. Dessa vez, retrospectiva 2023, como de costume aí no canal. Espero que vocês curtam. E fiquem aí, então, com essa maravilha de retrospectiva que tivemos muitos jogos, como eu disse para vocês. Bom, então, um feliz 2024 para vocês. Que tudo seja muito melhor do que foi esse ano de 2023. E fiquem com o vídeo. Esse terminal aqui, rodoviário, é muito louco, hein? Terminal rodoviário aqui de Assis. Eu não sei se está igualzinho na vida real. Deixe nos comentários também quem é de Assis. Se esse terminal rodoviário está igual o terminal original, tá? Os inimigos bem diferentes, né? Virou o Sonic agora, ele virou um jogo de hack and slash com alta velocidade, né? O que combina bastante com o hack and slash. Vamos, convenhamos, né? Convenhamos também. Você imagina converter isso para o real. E aí, hoje, a Sony oficializou o mesmo valor da Playstation Plus em reais aqui no Brasil. E, cara, o bagulho é louco, viu? Ó, é uma pena que esse aqui não é dublado em português, né? Porque eu estava vendo alguns vídeos do novo, né? É muito massa, cara. Na moral, top demais a dublagem, sabe? Ah, agora com o Patrick. Tá, o Patrick, ele é um pouquinho mais forte, pelo que eu lembrei. Não vai passar ou não? Não vai passar ou não? Oi, 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 oi. Ah! Vocês sabem? A batida foi bem forte. Confirme que está bem, por favor. Eu falo para vocês, velho. É inacreditável um bagulho desse, velho. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. É o pior lugar do mundo. Oi, 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 oi. E aí, 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 oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. E com essa introdução lendária, a gente inicia então a nossa série de GTA San Andreas. Vamos lá. Direitos Autorais. Na hora já, né? Veio na cabeça. Falei, pronto. Estão querendo hackear meu canal. Só que diferente de hackear esse aqui, ele estava meio que usando comigo em paralelo, tá ligado? Eu estava conectado. O meu e-mail não desvinculou o meu canal, né? Do meu PC, nem do meu celular, nada. E eu estava usando normalmente o meu canal e tinha outro usando em paralelo comigo, tá? É legal, olha que da hora. É claro que eu fiz tudo errado naquela hora ali, mas beleza, de boa. Oxe, mano, o cara fechou ali. Tá, eu tenho que ficar olhando em volta. Que às vezes eu consigo ver ele, né? E quando ele acerta alguém também eu consigo ver. Eita, porra. Que isso? Que não vai ser diferente. O caminho não vai mudar nem um pouquinho. Se você tem gancho ou não. A diferença é que com gancho vai ser mais rápido, né? Você chega lá com mais rapidez. Ó. Chegamos então no mercado, ó. Vocês vão chegar aqui, ó. Vai ter essa entradinha aqui, ó. Tá vendo? E é isso, galera. Olha só que legal. Esse é o meu novo caminhão. Que eu vou usar pro trabalho, né? E é isso. Agora a gente vai ter que fazer os fretes aqui com o nosso próprio caminhão. E vai dar mais dinheiro, claro. E... Eu já estava conseguindo pegar um dinheirinho bom, tá? Com os fretes de caminhões alugados. Mas agora esse caminhão aqui com certeza vai dar mais dinheiro ainda. Fechou? Essa carreta, ela é muito alta. Ela é mais alta do que a... O cano da... Da nossa colheitadeira, né? Mas se liga que da hora. Vai vendo. Muito foda, velho. Ixi, bugou, ó. Tá quebrada a porta, mas aqui tá mostrando que não, ó. Se liga, ó. Ai, meu Deus do céu. Ah, agora eu que... Ah, fia. Ó. Ah, velho. Tá todo mundo com canivete, cara. Ô, saco, viu, velho? Foi perfeito, mano. A pegada aqui foi perfeita, tá ligado? Mano, o que que tá acontecendo com esses botes, velho? Então, ó, já que você quer a... Ai, meu Deus do céu. Todos tem... Eu não já tinha pego ela? Se você é um pai e faz isso, então o problema é seu, cara. O problema é inteiramente seu se você faz isso. Não vem culpar os jogos só porque você coloca um tablet na mão do seu filho pra você... Pra ensinar ele como que é. Pra educar ele. Se você educar ele dessa forma, cara, se foda. O problema é seu. Ninguém mandou você fazer isso. Ninguém tá obrigando você a fazer isso, sabe? Ninguém tá obrigando você a fazer isso. Você faz porque você quer. Porque esse não é o melhor meio de você educar um filho. Já começa errado por aí, cara. De graça, assim, do nada, mano. Que isso, cara. Olha aí. Oxa, hein, pregando. Não esperava isso de você, não, hein? Esperava mais de você, cara. Olha só que violência, velho. Levou pra máquina, ambulância. Olha só, velho. Que droga, não. Muito violento, cara. Muito violento. Via vídeos mostrando esse jogo, né? Eu sempre via gameplays da galera aí jogando. Aí foi através desses vídeos que eu fiquei sabendo que o jogo não existe mais, né? Que a produtora não existe mais. Mas, meu, eu achava que era exagero esse cara falar que era um dos jogos mais bonitos. Só que não é, cara. Não é exagero. Realmente, cara. Eu sou obrigado a falar que se bobear, deve ser um dos jogos mais bonitos até do que os jogos atuais agora, tá ligado? Tipo, Gran Turismo 7, Forza Horizon 5, Forza Motorsport, tá ligado? É o velho lá. Ai, ai, ai. Só lembrando, galera. Primeira vez que eu tô jogando, tá? Cara, eu tô ligado como é que é esse cara aí. Eu tô ciente como é que ele é. Mano do céu. Tô lascado. Erra. Ó, aqui tem mais uma pólvora. Nossa, mano. E o cara da serra tá vindo aí. Maluco do céu. Que casa que eu entro, velho? Que eu não lembro. Boas. Mas eu lembro que a inteligência oficial consegue correr bem com essas caminhonetes aqui. Vamos lá. Tô sentindo uma queda de FPS aqui agora. Acho que é por conta do mapa ser novo. É, polícia. Ah. Fodei essa polícia, cara. De verdade. Se tem uma polícia em jogo de corrida que eu detesto, é essa polícia aqui, cara. Ah, não, mano. Ah, que problema, velho. Ainda virei pro lado errado ainda. Foi isso que eu percebi desse jogo aqui. Principalmente esse jogo. Olha ela ali, ó. Tá. Corre pra cá. Quer fazer ponta? É você ajudar os amigos. Isso serve pra quem quiser fazer ponta, né? Quem não quer, aí... Vai de cada um, né? Aê, fugimos. Muito bom, cara. Fugimos. Todo mundo fugiu. Bom, vai dar pra abrir a porta. É desesperador, cara. Infelizmente agora o nosso amiguinho... É. Foi pego. Sai fora, seu desgraçadinho. Sai. Mas que caramba, velho. Caramba, hein. Fecharam nós. E assim se inicia o jogo Obscure. Tá? 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 Obrigado. Toma. Aqui tem que tomar cuidado que aqui tem que passar assim, desse jeito, ó. Eita! Nossa! Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Ah, isso aqui é legal, ó. É aquele TNT, né? Que já é tradicional. Ó que legal. Ah, não. Que droga. Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Eu tô me andando bem na hora que eu peguei o pãozinho ali pra comer, né? Tchau.